É foda, né, velho? Mano, coisa de louco da porra Aí sim, caralho Vai, chama, filho Prefiro um desse do que o outro É mais divertido, né, velho? E ainda tem espaço pra caminhar atrás de boa Aí não dá, caralho Aí é foda, né, velho? Aí é complicado, hein, velho? Não dá, velho Eu tô fazendo só pra encher o saco dos caras, velho Não dá, não dá Nossa, velho Oh, eu vi, mano Tá caralho Caralho, velho Aí é carro do sonho Mano 80 pontos de gasolina agora, hein? Certeza, velho Basta um vizinho, vai Os dois com a carinha redonda Ó, acordezinho Tem lancer Tem uma porrada de carro aqui Olha isso, mano Vai, rapaziada, esse aqui é o Golf do 421 Garage Mano, esse Golf é ali o time mais velho Mano, isso aqui é o quê? Esse é o Mazda MX-3 Para de ser burro, onde a gente tá? Ah, aqui é o Tacaibu do Gaijin Caralho, você é muito burro, velho Eu falei do Gaijin Pitch É o Gaijin Eu falei Gaijin Oi, ô, ô Borra, não pode parecer isso Esses arruaceiros, velho É roldeiro, né, mano? É roldeiro Mostra aí, então Aí sim, caralho Lindo Aê, caralho Porra, apareceu, porra Apareceu, porra Final Falou Falou E aí? Da hora Da hora Suave Tem rock esse carro aí? Com certeza Mostra aí Aí é foda E aí? E aí? Já fala seu Instagram e vai pra galera te seguir Tá marcado aí, rapaziada Segui ela Tchau E aí? Beleza? E aí? Beleza? E aí? É rondeiro mesmo? Olha o tono do carro aqui, ó Aí é foda, hein? Deixou o carro dirigir hoje, porra? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É foda Não pode dar pra mim 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 E aí? E aí? o azul simples e lindo e a cor original é é perguntei nada olha essa porsche aí sim os caras do fusca olha aqui até eu me perco velho muito carro sendo um atrás do outro não tá bem legal sabe da hora agora eu tava roçando mas o robo com esses bagulho não tem nada tá ligado tanto que a polícia nem reclama sabe o que é melhor não tá saindo tipo só um segmento de carro tá saindo vários carros saiu o fusca saiu o ds3 saiu o bmw saiu um monte de honda tem uma tauner turbo aí dentro tem um dodgy dart aí dentro tem uma tem muito carro tem uma porsche aí tem um camada oh vou dar até saudade do nosso né é rapaziada quem quiser participar do sorteio que está fazendo de um cívico igual a esse a gente está restaurando o carro inteiro mano roda suspensão funilaria motor câmbio o som tudo o carro tá no comentário fixado vai lá pois se carro lembra muito need for speed velho ó papai meu coração chega até tremer você vai ter um dia amém não desce assim que esse carro tiver valendo 15 mil e aí a saúde ali ó pendurado no porta-mala eita o 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 eu acho que tá faltando mais dois carros né e um caminhão o opa na boa, não tem rolê mais aleatório do que... Ô galera, cuidado com o óleo ali, ó Mano, ô Coisa de louco da porra Meu Deus do céu, velho Ô rapaziada, deixa o like, se inscreve, que o bagulho é muito louco, velho Ó o acorde? Não, não é o acorde É pra você acordar pra vida mesmo, né? Essa foi... Essa foi boa, velho E a cara, velho Tá no praia Será que tá na maldade? Olha o pneu de trás Você viu como eu estraguei a piada? Que a gente fala que tá no Prime, quando é na área do Great Daqui eu jurava que era nada do Great, que tinha nada a ver Nada, nada, nada Não, dá pra ver que era dourado, cara Além de ser trapérico, cego e retornado Olha esse fusquinho Ah não Aí rapaziada, se ganhou o T-Lars Quando vai ter o evento? Fala pra eles Fala pra eles Vamos lá, dia 2 do 4 Eu ia avisar vocês agora, mas já que tá indo em frente da câmera Dia 2 do 4, vamos lá, hein? Marcha Bora, marcha Espera aí Espera aí E aí, gol GTI ou Astra? Qual você prefere? Gol ou Astra? Ah, pô, demorou demais Aê, caralho E aí, quer aparecer no vídeo aí, mano? Vai aparecer, vou colocar a cara redonda em você Tira uma foto comigo aqui, rapidinho assim, ó Vai, vai, vai Vai aparecer Vai, volta, vai Vai, volta, vai Nú Tá forte não Vai, volta, vai Vai, volta, vai E aí, Dubai Vídeo, assistindo uma foto comigo? Vai, Brasil Eu sou muito seu ídolo, cara Eu sou muito seu ídolo, cara Eu sou muito seu ídolo, cara Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho! O que é isso que vai chegar no Rio? Caralho! 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 nossa senhora! Caralho! vai ficarriceiro. Olha esse cruze, velho! Ah, esse cruze eu acho que era do japonês, velho! É, esse cruz aí era do enteiro, rapaziada. Carro lindo a porra. Aí é mó ruim. O carro tá passando aqui. Que isso? É nada. Tem DuckTale? Esse é o Liga mais bonito que eu já vi. Tá louco, esse carro tá louco, velho. Tá louco, velho. Olha isso, velho. Tá louco, velho. Ótimo. Tenta louco. Tenta louco, velho. Ropete. E aí Opa! Falou! A Rê colocou neon! Ah não, véi! Oh, até o dela tá mudando de cor seu não, véi! Ó aqui, ó! Chupa, Dami! Nossa, o dela pisca, véi! Caralho! Falou! Falou deixando de falar Vai deixar E aí Vai matter mais bonito e ponto final também, né? É, foi bem ruim a piada, velho. Seu boné já diz, R$1. Nossa, ele é pior. Nossa senhora! Ué, me colocou! Para de mentir! Opa! Fala, Japão! Fala aí! Pô, esse é o HB20 demais, velho. Ó, galera, não pinte envelope. Na verdade, esse eu acho que é pintado. Mas tudo bem, qual é a intenção? Mas tem lá o Nardo da Autá, que procura lá. Música 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 Música